Bom, então, em um determinado momento, Manu Mahabharata, Arjuna vai no contest, no torneio para disputar a Draupadi, que é aquela que foi nascida de um ritual do foio, tem toda a história da Draupadi. Mas, basicamente, o pai dela já estava meio que na marmelada, já tinha ali um certo acerto para o Arjuna ganhar. E aí, nessa história, a Draupadi, cara, era a mulher mais fantástica e mais bonitona e mais tudo, top, top, top da história. E ali chega o Karna, o Radeya, e ele vai acertar, e ela fala, eu não posso casar com o cara de que é de castas mais baixas do que eu, que tem toda uma implicação cultural na Índia contemporânea e tal, por essa parte da história. Isso daí eu contei num outro vídeo, que é sobre a reverência, esse eu acho que eu já editei lá para publicar, mas vai aparecer em qualquer hora. Mas a gente quer chegar na história da Draupadi, ok? Na Draupadi e os cinco pândavas, ok? Sempre que o número cinco aparecer em algum lugar, na cultura verde que você lembra dos panchamahabutas, é um código, ok? Apareceu o número cinco, você nem pisca, você fala panchamahabutas, ok? E no caso são cinco pândavas, então são panchamahabutas, ok? Na numerologia védica, vamos chamar assim, todo o número é muito importante. Se você fala assim, são três irmãos, vai ter alguma coisa a ver com triguna. Se são seis, o número é rico em significado. A nossa cultura ocidental tem um pouco disso na numerologia, mas a nossa numerologia é muito chutada, como pseudociência, etc. Mas a ideia da cultura verde é que cada uma dessas vibrações tem uma essência, o um tem uma vibração, o dois tem uma vibração, o três tem uma vibração. Cada número tem uma vibração, cada número carrega uma essência. Por exemplo, se você quer fazer um tripé com dois, o número mínimo que algo fique estável não é nem um nem dois, precisa do três para ser estável. Mas para ser muito estável, precisa do quatro. Entende? Então a ideia é que cada um desses números, que na nossa cultura ocidental isso parece um pouco com a filosofia platônica, de estudar os hexaétricos e não sei o que, etc. Que apareceu muito com Pitágoras, mas o Palatão meio que só deu uma ajeitadinha, assim, básica e tal. Hoje em dia tem o Enneagrama com isso, que também tem essa questão do estudo dos números. Ok? O número, ele tem valor, ele tem importância. Então, na Draupadi, voltando lá ao Mahabharata, certo? Numa encarnação anterior, ela foi lá e fez muita tapácia. E aí, quando a Vishnu, eu acho que aparece na frente dela, eu não sei se foi Vishnu ou Shiva, eu acho que é Shiva. Shiva pergunta para ela, o que você quer? Aí ela fala assim, eu quero um marido que seja o marido mais correto que já existiu na face da Terra. Aí ela fala, eu quero um marido que seja muito forte e corajoso. Eu quero um marido, nessa, a gente poderia até dizer que seja tão forte quanto o vento. Vamos colocar dessa forma. Eu quero um marido que ele seja, assim, completamente desejável. Não tem ninguém que vá olhar para ele e não vá achar aquela pessoa, assim, incrível. Eu quero um marido que seja extremamente habilidoso com as palavras. Eu quero um marido que seja, assim, uma pessoa muito delicada ao falar, que saiba pesar muito bem as palavras. E não satisfeita, ela virou, eu também quero um marido que seja muito belo. Mas, assim, Brad Pitt é chulé perto dele, certo? Esse daí tem que ser, assim, sabe? Aquela coisa que, não importa se é homem ou mulher, vai olhar e falar, nossa, que ser lindo. Certo? Então, ela falou isso numa encarnação. Aí a Estiva olha e fala, bom, como é que isso vai caber num ser humano só? Resposta básica, não vai caber. Certo? E aí, quando a Arudina ganha o torneio, a gente pulou toda uma parte da história, ele chega com uma ideia maluca em casa. Porque sempre a mãe dele falava para eles dividirem, não importa o que eles ganhassem, ou que eles conquistassem, igualmente entre os irmãos. Atenção, chegamos ao Ayurveda, ok? Então, todos os vaios são igualmente importantes. Certo? Você não pode cuidar só de um vaios. Todos os vaios têm que funcionar como um sistema convergente para que você fique vivo. Ok? E a gente já vai chegar na parte dos Penteavais e da Drapadi, etc. Mas o ponto central é o seguinte. Quando a Ardina chegou ali e falou para a mãe dele, para a Conte e tal, aí a Conte meio que estava cozinhando, tem todo um aspecto kármico ali rolando na história, e a Conte vira e fala, bom, então, você tem que dividir isso igualmente entre os seus irmãos. Mas o que o Ardina fala é meio que assim, eles estavam sempre pegando, em português isso chama de esmola, mas no contexto indiano, todos os rixes saíam de casa e pegavam comida e voltavam para casa. Não é exatamente esmola, ok? Aí ele fala e quando chega em casa ele fala que ganhou essa esmola, vamos chamar assim. Aí a Conte fala, então, divida igualmente entre você e seus irmãos. Aí a Drapadi estava junto nessa hora, Conte olha e fala, o que eu falei? Mas o ponto central é que depois de um tempo, que eles estavam com um grande pepino ali na questão que era, os cinco iam se casar com a Drapadi, como é que isso ia dar certo? Como é que ia fechar a Conte? A Conte fechou da seguinte forma, e isso para a gente não vai ver, que é o fundamental. Cada um ia ficar um ano com a Drapadi. Ok? Aí depois tem toda uma história de que o Ardina saiu em peregrinação, etc. Lá no YouTube da Gloreireira, ou no podcast dela, dá para escutar, é muito legal. Realmente é muito legal. Mas aí, chega a essa conclusão, e essa conclusão para o nosso Ardina ver daqui é o que é fundamental. No trono do Vata, no caso ali, expresso pela Drapadi, tudo bem que a Drapadi expressa o Manas, mas não vamos complicar demais a história, vamos só pegar esse ponto aqui, que é o seguinte. No trono do Vata, só pode sentar um vaio por vez. Ok? E todos eles têm que se respeitar. Quando a Pana estiver sentada no trono do Vata, o Samana não pode chegar lá e querer causar, e vice-versa. Nesse contexto, o Pranavaio, por mais que ele seja o Distira lá, e ele seja, digamos assim, o comandante de todos os outros, a quem todos os outros prestam obediência, como em Roma mais velho, mesmo quando qualquer um dos outros está sentado no trono, naquele momento ele é o Vata, e ele é o marido da Drapadi, e durante aquele ano, ou durante aqueles dois minutos, ou durante aquele tempo, o fundamental não é o marido da história. Durante aquele tempo, aquele Pandava, aquele vaio, ele é o regente da rainha. Ok? Nesse momento a gente poderia dizer que é o regente do Prana, etc., como um todo e tal. Então, no Ayurveda, você sempre tem que olhar a ideia do Vata como cinco vaios, e tendo uma rainha, ok? Que no caso a gente chama de Vata. E é esse vaio, seja ele na Kula, seja ele Ardina, seja ele em Odistira, seja ele quem for, ele só tem o direito de sentar com o Vata por um determinado momento. E atenção, naquele determinado momento, o trono não pode ser saco-chacoalhado por nenhum dos outros, não importa qual é a razão que seja. Se for mesmo o Ardina lá para salvar a vaca do outro lixo, etc., vai dar pau a ele, vai ter que sair em peregrinação, etc., ok? Então, fica meio que complicado para a nossa cabeça ocidental pensar como é que uma rainha dava conta dos cinco pandas, vazia, não sei o que, etc., mas aquilo é uma alegoria, certo? E tem outras partes que é bem importante nessa alegoria, que é do Krishna também, mas assim, os cinco pandas vazias não podem ser separados, eles são Atmakar. Você, na verdade, não tem cinco pandas, você, na verdade, não tem cinco vagas, você só tem o Vata. Você, na verdade, não tem cinco irmãs, você tem os pandas, você tem aqueles que são descendentes de pandas. Isso é um ponto, no momento em que você consegue cair, a ficha que você fala, ah, atcha, 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 no momento em que você consegue perceber que os pandas não são cinco, na verdade, eles são um, que eles representam o Vata, e que Krishna não é separado dos pandas, Krishna representa a alma, e os pandas representam as manifestações do Prana, e essas duas coisas, elas precisam estar interligadas para que a ordem exista, para que o Dharma exista, você consegue ir toda na metafísica do Mahabharata. Porque aquilo dali, ele expressa de uma forma teatral, alegórica, um conhecimento, que é o conhecimento da vida. Existe a alma, que é Krishna, ele rege a parada toda. Existem os pandas, que devem, de alguma forma, estar sempre olhando para a alma, Krishna, mas existe a Draupadi no meio também, que é o Manas, que também causa, faz parte da vida, não é porque a mulher, o Manas da gente, independente de ser homem ou ser mulher, o Manas causa. E a gente tem que, muitas vezes, sustentar a pressão do Manas, o Manas querendo falar, vai matar o Kitschka, que seja, etc. e os vaias tem que falar, para quem que eu olho, para quem que eu olho, e segurar a onda, porque fundamentalmente, aqueles pandavas ali, eles estão ali com uma função, que é auxiliar o Atma, auxiliar o Krishna. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, na medida em que a gente integra os nossos vaias, a gente consegue ter mais acesso à nossa alma. Esse é o ponto central. Quanto mais a gente percebe que em cada vai, ou existe uma manifestação do Vata ali, e todos eles operam na hora certa, e todos eles atuam como conjunto, e todos eles estão a serviço do divino, da alma, etc. A vida, por mais que tenha que encarar uma batalha, assim, um tanto apocalíptica, aquilo tem convergência, aquilo tem desenvolvimento espiritual, e muitas vezes, esse desenvolvimento espiritual não vai ser um negócio tranquilão, às vezes você vai ter que fazer um extraque que você não quer fazer, mas se os cinco vaias estão bem direcionados, e não estão olhando para a alma, eles encaram o Kuxeta, que seja, e que ainda assim, dá para passar. Ok? Não atorna. O Kuxeta, A CIDADE NO BRASIL